Oi meus amores, tudo bem com vocês? Vamos ver ozinho ali E aí gente? Hoje é quarta-feira Olha, não Amor, olha o ombro da gata Que isso? Você tá vendo? Só a ombreira É gente, o ombro veio E outra peça Oi gente, deixa eu falar Hoje é quarta-feira Hoje eu resolvi gravar um vídeo com vocês aqui De um dia comigo, um vlog Que eu sei que vocês gostam E eu tô pensando em fazer umas mudanças no meu estúdio E enfim, hoje a gente vai no mercado No mercado não, soube comprar carne pra semana Enfim, algumas coisas que a gente vai fazer E aí eu vou levar vocês comigo Pra poder passar esse dia de roeiros Na verdade não vai ser roeiros não Vai ser uma coisa mais papo Mas enfim, vou levar Agora estamos indo treinar, né? Porque é isso A primeira tarefa do dia é o treino E depois a gente faz o que a gente quiser Então bora A segunda tarefa do dia é o treino Oi gente, vocês viram o treino aí, cheguei em casa agora, agora eu vou fazer meu cafezinho da manhã, eu vou aproveitar e ensinar nesse vlog como que eu faço meu cuscuz de micro-ondas, que assim, top 1 de perguntas que vocês me fazem, e é fácil, porém eu também demorei um pouco pra poder aprender o ponto ideal que eu gosto, porque o cuscuz se a gente não umedecer, ele fica muito, muito seco. Vou mostrar pra vocês agora. Primeira coisa importante, eu sempre deixo o cuscuz um pouquinho de molho, tá? Então ó, eu uso sempre esse aqui, da Ayok, quimilho, flocão. Aí eu pego uma tapoerzinha de marmitinha. Eu não coloco muito, porque é o que eu geralmente posso comer. Faço só pra mim, porque o Bruno tem que eu moei nesse horário. Aí agora eu vou molhar. E aí, esse é o truque, gente, minha pia tá lotada de louça, vocês ignorem. Olha isso. Tá vendo que tá bem, ó, que é água embaixo. Aí eu venho, coloco um pouco de sal, peraí que eu vou. Ó, aí eu vou colocar sal. Um pouquinho. E aí eu misturo. E eu molhei bastante, não sei se vocês lembram. Eu misturo bem. E deixo ficar uns dois, um minutinho meio que pra inflar isso aqui, sabe? Que o cuscuz, ele vai absorvendo a água, né? Aí eu deixo ficar um minutinho assim. Bom, gente, ficou um tempinho agora aqui. E aí eu uso essa xícara de café normal e aí eu coloco tudo aqui dentro. Ó, fica basicamente assim. E aí, pra dar um toquezinho final, eu vou lá e dou uma mini umedecida de novo. Tipo... Por quê? O micro-ondas resseca demais. E aí, pra poder não ficar tão seco, aí eu vou lá e molho bem, entendeu? E aí eu tampo. Assim. E aí eu coloco um minuto e vinte no micro-ondas. Lógico, cada micro-ondas tem a sua potência, seu tempo. Um minuto e vinte aqui no meu é suficiente. Tamo indo passear com esse bicho. Ó, gente, vocês me perguntam por que que ela fica com esse negócio aqui, ó. Tá vendo? Passa no meu dedo, é bem tranquilo. Mas é porque ela puxa. Então, ela puxa muito na guia. Toda vez que a gente usa isso, funciona como se fosse um cabresto de, tipo, cavalo, sabe? Toda vez que a gente usa isso, ela tende a elevar o focinho pra frente e não puxar. Não machuca, não faz nada. É só pra não puxar mesmo. E aí o passeio ser mais tranquilo. Ela tá esperando aqui, ó. A parte importante de adestrar um cão, ó. Ela espera a gente sair pra poder passear. Gente, fomos no açougue. Compramos muitas coisas em casa, eu mostro. Agora a gente tá indo numa loja de construção aqui, porque eu quero colocar meu escritório lá pra cima, né, amor? Tá ficando pra cabo de rede. Tá ficando pra cabo de rede? A gente vai dar o basiquinho aqui também. Cadê? Nossa, gente. Pinte. Olha, gente. Tá falando assim, aqui, ó. Que um desse, assim, do lado, lá no estúdio, numa cadeira, ia ficar super estiloso. Que a gente tá querendo... A gente não. Eu, né, amor? A gente tá querendo redecorar o estúdio. Que eu tô na frente fazer... Nossa, tá a máscara aqui tão ruim. Fazer vídeo de look, essas coisas assim. E dar uma, né, um upgrade. Vamos ver. Bom, gente. Chegamos em casa. Vou mostrar pra vocês o tanto de carne, carne. Né, amor? Olha aqui. Eu geralmente compro 3 quilos de frango, 3 quilos de patinho. Dessa vez eu escolhi patinho em... Em pedaços. Pra poder mudar um pouco. Só que eu ainda não vou cozinhar hoje. Eu vou congelar tudo isso. Porque a Nutria ainda não passou a dieta. E a gente ainda tem marmitinhas aqui. Tem mais... 4 dias. 5 dias. 5 dias de marmitinhas. O que dá uma liberdade pra gente cozinhar quando der. Ai, eu vou congelar isso. Só que a gente compra de quarta, porque quarta-feira é o dia da promoção do açougue. E juro, se não comprar na promoção... Vocês não têm noção. É tipo assim, um valor absurdo de diferença, assim. Que dói no bolso da gente, sabe? Por isso que eu compro na promoção, sempre. A parte ruim é que eu queria muito um público patrocinado da Brastemper, pra eles me darem uma geladeira. O que você acha, amor? Um patrocinado da Brastemper. Brastemper. Meu sonho. Cadê o zoom? Não tem zoom. É isso. Enfim. Enfim, enfim, enfim. Gente, vou aqui arrumar minha cama. E vou aproveitar e vou falar sobre os meus colchões, Ema. Vocês não têm noção do quanto esse colchão é maravilhoso. Vou tirar aqui pra poder organizar. E eu tô apaixonada, gente. Vocês sabem que esse colchão, ele veio todo embaladinho. E aí, ele abriu, assim. E ele é imenso. Ele vem numa caixa. É um colchão que você manda pelo correio. Então, assim, é muito legal. É uma tecnologia sensacional. E ele é todo assim, ele não tem mola. Ó. Além de ele ser lindo. Ó, o meu é cinza. Esse aqui é o colchões Ema Original. E ele tem uma tecnologia maravilhosa. Eu durmo num sono. Assim. Enfim, eu tô tirando aqui pra poder trocar os lençóis. E eu precisava falar isso pra vocês. Que vocês precisam ter esse colchão na casa de vocês. Enfim, eu nunca mais quero usar outro. Porque é tão confortável. E ele é na medida certa. Tipo, ele não é muito macio. E não é duro. Ele é perfeito. É do jeitinho que eu e o Bruno gostamos. E... Além dele ser lindo, né? Olha aqui. Ele tem todo um negócio. Eu preciso comprar também uma... Uma capa de colchão, né? Pra poder não sujar ele. Que já tô vendo sujeirinha já. Porque, né? Temos um bicho ali, ó. Que também ama o colchão da Ema. E... Enfim. Eu vou deixar aí na tela pra vocês as... Qualidades desse colchão. Tem cupom de desconto também. Aproveitem. Porque... Um colchão desse aqui, gente. Vale cada centavo. É um investimento pro seu sono. Pro seu dormir um sono de qualidade. E pra mim, vale muito a pena. Sério. Eu tô apaixonada. Eu tinha que vir falar aqui pra vocês faz tempo do colchão. Da Ema. E... Eu acho que... Vocês têm que adquirir. Tem muita... Muita seguidora minha que perguntou meu feedback sobre o colchão. E eu tinha um problema muito grande, na verdade. Que eu queria trocar o colchão por causa que... A panqueca dorme com a gente na cama. Então, eu e o Bruno somos um casal grande. Ele tem 1,90. Eu tenho quase 1,70. E eu sou muito espaçosa. Ele também. Então, a gente tava precisando de colchão maior. Esse aqui é o King. Enfim. Eu tô... Apaixonada, apaixonada, apaixonada. Nesse colchão. Só amor. Ema, vocês arrasam. E... Quero os travesseiros agora. Bom, gente. Chegou a hora que a gente vai começar a planejar aqui o que a gente vai fazer. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu acho que eu vou tirar... Eu acho não. Vou tirar esses blazers aqui. Porque eu coloco muito espaço. E... Enfim. Não faz mais... Não condiz mais com o que eu quero neste momento. E aí, provavelmente, eu vou tirar isso aqui daqui. E esses quadros daqui também. Vamos ver. Vou tirar eles daqui. Primeiro que tá pegando pó, sujeira. Sério. Terrível. E aí, vou ver se eu consigo colocar eles aqui. Vai caber? Não. Mas a gente vai fazer caber. Ah, vai. Ó, gente. Coube tudo aqui. As coisas que estavam em cima estão aqui embaixo. Ainda tem bastante espaço pra caber mais. E as minhas lãs estão ali. E aí, o Bruno... Olha o tanto de coisa que eu tô tirando aqui. O Bruno tá desmontando o negócio. E aí, amor? Vamos guardar isso, né? Temos tudo embaixo da cama. Temos baú e vamos guardar isso. A gente tem uma cama de baú. E aí, a gente guarda tudo dessas coisas assim. E eu sou bem bipolar, né? A gente não sabe como vai ser no futuro. Se Deus quiser, um dia a gente vai ter a nossa loja. Física. Vai saber que precisa existir isso, né? Vai saber. Vai saber. É bom ser do tempo. Aí, a gente vai guardar. No mais, depois eu quero medir aqui. Pra ver o que tem, o que não tem. Vamos ver espaço e tal. Que eu quero fazer boazerri aqui. A gente tem que achar um lugar só pra botar tudo. Se tu quer tirar esses sentimentos, tu não tem coração, né? Gente, olha o espaço que fica ali no canto. É... Tem decoração, só. Tipo assim, a perfumaria, tu usa esse... Olha, gente, como tá. Esses quadrinhos aqui, eu acho que eu vou vender. Porque eu não quero mais ver eles na minha frente. Eu pego o ranço das coisas. Aqui, a gente provavelmente ou vai replantar aqui em casa. O Bruno não quer. Não, eu não quero fazer isso sozinho, sabe? A gente pode ir ali no... No garden. No garden e pedir eles fazendo isso pra gente. Porque eu tenho medo de matar ela. De fazer algum coisa de errado e matar ela. E... Aqui, eu vou fazer... Eu vou medir agora. Eu acho que eu quero fazer um boazerri nessa parede aqui toda. E aqui eu pensei em pintar de azul. Azul escuro, marinho. E colocar, tipo, essa... Essa plantinha ali pra poder fazer vídeo de look. Tipo assim. Virei pra vocês verem. Vídeo de look aqui nessa parede. Aí eu pensei, eu pedi... Eu fiz um orçamento. Eu vou ver ainda, né? Se eu consigo transformar esse espelho naqueles espelhos super modernos. Que tem a... A coisa redonda e tal. Aqui vai vir o meu escritório de novo. E é basicamente isso por enquanto. Vamos fazendo aos poucos. Amores, olha que lindo isso aqui. Eu comecei... Eu comprei o boazerri da parede. Comprei no Mercado Livre. Bem mais barato do que onde eu vi. Que é no meu rodapé. Eu vi as recomendações lá. Falaram que não é muito bom. Mas, né? Resolvi. E aqui, gente. Eu acho que eu vou comprar depois a... Uma tinta azul. Eu ainda não sei sobre a cor. Se eu vou deixar azul. Se eu vou deixar branco mesmo. Enfim. O que eu sei é que eu quero comprar uma... Branco não. Que é a cor do estúdio mesmo, sabe? Se eu vou deixar só boazerri dessa cor. Sem pintar de azul. Ainda não sei deixar branquinho. O Bruno fez uns desenhos, assim, bem bonitos. Que eu acho que vai ficar legal. E aqui eu pensei em comprar um... Um gaveteiro. Pra poder guardar essas coisas. E colocar minhas coisas de... Cosméticos e tal. O estúdio vai ficar bem clean. Bem mais sem nada, praticamente. Porque eu quero que seja um espaço mais amplo pra poder gravar. Ali eu tô fazendo uma cotação com esse espelho. Aqui. Pra poder ele ser mudado. E fazer aquele formato mais redondinho, sabe? E aí eu vou colocar ali no canto. E esses quadrinhos eu quero vender. Então. Quero vender eles pra poder... Desapegar, sabe? Tipo. Porque não faz mais meu estilo. Eu sou uma pessoa bem eclética. Mas eu tô numa vibe bem preta e branca. E é isso. Por hora eu vou deixar esse aqui aqui. Pra poder ficar no fundo dos vídeos. Eu tirei minha lente agora. Eu vou tomar um banho. E vou começar a produzir conteúdo. Já são três e quarenta e quatro. E eu ainda não fiz nada. Oi, gente. E olha como ficou aqui o estúdio. Ficou enorme. Eu só quero muito que o senhorzinho... Eu fiz uma cotação pro senhor arrumar esse espelho. Daquele formato, sabe? Porque, meu, é muito caro. Eu já tenho espelho. Aqui eu acho que vai ficar o escritório. Que nem tava antes. Vou até dar jeito ali pra arrumar. Aqui a gente vai colocar o blusirri. Vou pintar a parede. E eu ainda tô na dúvida se eu pinto aqui de azul. Se eu não pinto. Se eu deixo branco mesmo. Não sei. Gente, eu percebi que deu erro no vídeo que eu gravei lá em cima no estúdio. Mas tava gravando uma publi e deu erro. Vou ter que subir e gravar de novo, gente. Ainda bem que eu não me desmontei. Gente, acabei de gravar o vídeo. Falando sobre o meu ciclo. Olha, cansei, gente. Tô até rouca. Que eu falei, viu? Deu vinte e poucos minutos de vídeo. Falei, 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 falei. Gravei minha publi. Já editei, já mandei. E agora são nove horas da noite. E eu aqui trabalhando. Eu não suporto trabalhar à noite. Não gosto. Eu prefiro trabalhar de manhã. Mas, assim, hoje fiquei nessa função do estúdio. E aí me atrapalhei toda. Aí não dá, né? Aí tem que fazer o que dá. Porque eu tenho dias pra entregar as coisas. Eu tenho datas. Enfim. É assim, gente. O pessoal acha que a vida da blogueira é fácil. Não é. Tipo, eu geralmente sou muito produtiva. Eu odeio atrasar conteúdo. Tipo, atrasar entrega pra cliente. Eu não gosto. Tipo, quando eu falo que a madata tá pronta. Eu gosto de, tipo assim, ó. Dia tal, pode ser. Aí o cliente fala assim. Ah, pode ser. E eu vou lá e mando. Peraí que vocês são escuros. Eu vou lá e mando com não sei quantos dias de antecedência. Porque eu não gosto de atrasar, sabe? Eu gosto de mandar tudo bonitinho. Tudo certinho. Nada tá certa. Sou bem chata com o meu trabalho. Tipo, bem chata mesmo. E eu me organizo bem pra poder não falhar. Eu dou muito valor, sabe? Pro meu trabalho. Eu gosto muito do que eu faço. Então, pra mim, é importante eu ter esse reconhecimento dos clientes. Eles gostarem das minhas entregas. Enfim. Meu celular tá até com poucos por cento de bateria. 8%, que eu tava respondendo as perguntas. Ai, agora eu vou tirar essa maquiagem aqui. Vou fazer minha batata da janta. Nem com fome eu tô, porque eu falei tanto. Aí ficou... Aí falei, brisa ali, velho. Eu tô com fome. A brisa. Mas é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Eu vou finalizar ele aqui, porque eu já tô sem voz. E é isso. Se você gostou, por favor, clique em gostei. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Comentem aqui se vocês querem continuar vendo a saga do estúdio. Que eu só vou postar se vocês comentarem. Nath, continua postando a mudança do estúdio. A reforminha. Se vocês não comentarem, eu não vou mostrar nada. Um beijo. Fique com Deus e até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho